Você é a minha vida Meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim? Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém